O que cria condições para que esse espaço público, no caso de uma rua, por exemplo, seja, de fato, utilizado para lazer, como é o caso do que está aqui hoje? E que condições desse espaço são necessárias para que isso ocorra? E como é que a gente pode, eventualmente, diminuir a rigidez entre as fronteiras do que é o espaço público e do que é o espaço que não é, digamos, público? As formas mais diversas. Todo mundo tem história de rua, ou foi assaltado, caiu, levantou, paquerou. Sabe, a rua é um, eu diria que é uma entidade que está presente o tempo todo na vida da gente. A casa é o lugar do parente, laços de sangue, consanguinidade e aliança. A rua é o lugar do perigo, mas da oportunidade, é o espaço público. E tem um lugar intermediário que é o pedaço, que é o lugar do chegado. Parente, perigo, inimigo e o chegado. Chegado, colega, que é o lugar que está entre a casa e a rua. No lato senso do espaço, inclusive o espaço coletivo, o espaço público, o espaço político. Essa crise que a gente está vivendo, a minha forma de ver, tem tudo a ver uma coisa com a outra, estão diretamente relacionados. Esse paradoxo é buscar a visibilidade tendo invisibilidade. Por quê? Não fosse o anonimato da metrópole, eu poder puxar a noite, na calada da noite, escondido, para a polícia não me pegar, eu não conseguiria essa fama, essa visibilidade. Ou seja, a cidade é um espaço, é um contexto dinâmico com o qual os agentes sociais estão o tempo todo dialogando. E me parece que essa questão do ativismo urbano incide diretamente nessa questão, porque um dos aspectos centrais é como o espaço urbano vem sendo ocupado, apropriado, recriado por esses agentes. A gente poderia dizer que esse vazio da cidade tem suas transformações urbanas relacionadas principalmente a um pensamento rodoviarista que regeu muitas intervenções urbanas no século XX na cidade de São Paulo. Economias criativas e tal, de inserção e articulado a toda transformação, a formação de baixo augusta, como área de diversão noturna e tal, então é totalmente articulado a isso. Colocar-se o tempo livre, o uso desse tempo e o uso do espaço, como se usa o espaço por um tom político, e um tom político não relacionado somente a umas dimensões tradicionais que politizavam esse tempo e politizavam consequentemente o espaço, mas também por outras práticas que não necessariamente antigamente se politizavam. Tem que levantar o astral, fazendo críticas, fazendo denúncia, mas falar, olha, não vamos fazer o papel que a mídia está fazendo, que é abaixar a autoestima. A noção de ocupação é uma noção central na história da constituição territorial brasileira. Ela é uma noção fundamental da formação nacional brasileira. As pessoas querem deliberar junto, as pessoas querem participar, as pessoas querem ter atividade. Então, como é que a gente transforma esses âmbitos participativos consultivos em âmbitos participativos deliberativos? Quando a gente se pergunta espaços livres de quê? Ou espaços livres como? Nós somos obrigados a entender os modos pelos quais esses espaços urbanos são ocupados e geridos. Quer dizer, o SESC é parte de uma rede que tem 30 unidades na cidade de São Paulo, mas outras tantas aí no interior. Então, o SESC é um pouco parte dessa rede. Então, isso é importante. E a ideia daquele espaço, que é um espaço praticamente aberto, era criar esse diálogo local e universal ao mesmo tempo. A gente não deve colocar os saberes em contato para que eles se conheçam, para que eles se hierarquizem e para que eles se organizem entre si. A gente coloca os saberes em contato para que eles se embriquem. E isso, evidentemente, num mundo totalmente interconectado, mostra a questão das possibilidades e de oportunidade. O que faz com que a produção da periferia, sobre a periferia, possa se expandir também na cidade, no país, na América Latina. Porque o espaço livre na cidade é motivo de enquadro, motivo de crime, motivo de morte. Quantos jovens... O que aconteceu lá em Osasco? As chacinas lá em Osasco? Os caras estavam parados. Aonde? No bar. Por quê? É o único espaço de lazer da gente. O que aconteceu lá em Osasco?